No vídeo de hoje vamos falar como se calculam os pagamentos por conta no IRC. Trata-se de uma matéria de IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Form, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou Economista e Contabilista Certificado e formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. A Fiscalidade é uma matéria que desenvolvemos em vários dos cursos práticos e de especialização da Certo Form. A oferta formativa da Certo Form, os cursos que estão disponíveis, podem ser consultados no site da Certo Form. Terá acesso às datas de início da formação live streaming em tempo real no calendário de formação e em e-learning e live streaming, pode consultar os vários programas de cursos de formação que disponibilizamos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certo Form, plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível, e live streaming com cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Quaisquer questões que queira colocar sobre a formação, poderá fazê-lo através dos contactos que estão associados na página da internet, ou através do geral.certoform.pt. Vamos falar sobre pagamentos por conta. Como é que se calculam os pagamentos por conta que as empresas fazem, e também como é que se contabilizam. Mas comecemos pelo cálculo. Bom, eu vou começar por identificar a base legal da matéria dos pagamentos por conta. Para tal, temos de recorrer ao código do IRC. Nós temos disponível o código do IRC no Portal das Finanças. E a matéria dos pagamentos por conta é uma matéria que está consagrada no código do IRC, nos artigos 105, o cálculo dos pagamentos por conta. Também o artigo 105A, o cálculo do pagamento adicional por conta, e o artigo 107, as limitações aos pagamentos por conta. E, portanto, aquilo que eu vou agora referir relativamente a pagamentos por conta, tem esta base legal, especialmente o artigo 105 e o artigo 107, relativo às limitações dos pagamentos por conta. Mas vamos ver, então, como se calculam os pagamentos por conta. Bom, nós temos de identificar, em primeiro lugar, qual é o volume de negócios da empresa. Isto porque, de acordo com o artigo 105 do código do IRC, as empresas que no ano anterior, ou no período de tributação imediatamente anterior àquele em que vão efetuar os tais pagamentos por conta, o código do IRC considera empresas cujo volume de negócios seja igual ou inferior a 500 mil euros, e empresas cujo volume de negócios seja superior a 500 mil euros. E, então, para os sujeitos passivos cujo volume de negócios do período de tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses pagamentos, seja igual ou inferior a 500 mil euros, o pagamento por conta, ele é calculado fazendo o seguinte. Temos de considerar a coleta do período anterior. Eu já vou referir onde é que vamos identificar este montante. Subtraímos retenções na fonte do período anterior, caso elas tenham existido, e multiplicamos por 80%. Depois, como os pagamentos por conta são feitos em três prestações, dividimos este montante por três para termos o cálculo da primeira prestação, da segunda prestação e da terceira prestação. A primeira prestação será feita até ao final do mês de julho, a segunda prestação até ao final do mês de setembro, e a terceira prestação até ao dia 15 de dezembro. Portanto, para fazer os cálculos dos pagamentos por conta num determinado ano, nós temos de pegar nos elementos do ano anterior, nomeadamente verificar qual foi o volume de negócios da empresa do ano anterior, qual foi a coleta do ano anterior, as retenções na fonte do IRC que realizou do ano anterior, e aplicar esta mesma fórmula. Caso as entidades, ou os sujeitos passivos, cujo volume de negócios do período de tributação imediatamente anterior, àquele em que se devam efetuar esses pagamentos, seja superior a 500 mil euros, então, o pagamento por conta, ele é calculado não com base em 80%, mas sim com base em 95%. Portanto, tem um aumento de 15% quando no ano anterior, aquele sujeito passivo, aquela entidade, tenha ultrapassado um volume de negócios de 500 mil euros. O volume de negócios é a faturação da empresa, o volume de negócios são as vendas de mercadorias, mais as prestações de serviços. Isso é o volume de negócios. 95% Fazemos então a coleta do período anterior, subtraímos as retenções na fonte do ano anterior, caso tenham existido, e multiplicamos por 95%. Dividimos por 3, e temos assim o valor de cada prestação. A primeira, a segunda e a terceira. Primeira até ao final de julho, segunda até ao final de setembro, e a terceira até ao dia 15 de dezembro. Isto são as datas dos respectivos pagamentos. Portanto, repartidos por 3 montantes iguais, arredondados por excesso, o arredondamento é por excesso para o euro, e com os seguintes vencimentos, julho, setembro e 15 de dezembro. Vamos agora fazer dois casos práticos que nos vão ajudar a compreender melhor o funcionamento aqui destas fórmulas. Para nós calcularmos os pagamentos por conta, já ficou visto que é preciso saber três elementos da empresa. Esses dados, eles podem ser até consultados na própria Declaração Modelo 22 da empresa. A Declaração Modelo 22 do ano anterior, por exemplo, para fazer o cálculo dos pagamentos por conta em 2022, eu pegaria na Declaração Modelo 22 de 2021. Verificaria qual o volume de negócios da empresa, e para isso poderia recorrer aqui ao quadro 11, da Declaração Modelo 22, onde no ano anterior eu tive de mencionar o volume de negócios do período. Verificaria aqui, e temos a questão de ser menor ou inferior, inferior ou igual a 500 mil euros, ou superior a 500 mil euros, por causa da porcentagem de 80 ou de 95%. Portanto, verifico o volume de negócios, posso fazê-lo através do quadro número 11 do campo 411. Obviamente, posso sempre recorrer à demonstração dos resultados da empresa, do ano anterior, na demonstração dos resultados da empresa, logicamente que está lá o volume de negócios da empresa, que são as vendas e serviços prestados. Mas focando-me na Declaração Modelo 22, onde também tem lá este elemento, depois recorro ao quadro número 10, vejamos aqui o quadro número 10, que é o cálculo do imposto, e na Declaração Modelo 22, do ano anterior, a coleta, ela poderá ser consultada no quadro número 10, no campo 351, é aqui onde nós consultamos a coleta, e quanto às retenções na fonte, devemos também consultar o quadro 10, o campo 359, e verificar se a empresa teve retenções na fonte, aqui em sede ERC, que foram, obviamente, declaradas aqui no quadro 10. Portanto, eu identifiquei quais os campos da Declaração Modelo 22 do ano anterior, onde eu posso verificar os valores para calcular os pagamentos por conta. E agora vamos aplicar as fórmulas nos seguintes casos. Por exemplo, aqui temos um exemplo número 1, que refere que da entidade ABCSA extraiu-se a seguinda informação relativa ao ano de 2021. O volume de negócios do ano de 2021 foi de 5.678.520, este valor, logicamente, que ele estaria na demonstração dos resultados, mas também, conforme já foi visto, ele está no quadro 11, no campo 411, da Declaração de ERC da empresa, que é a Declaração Modelo 22. A coleta da empresa, que foi de 180.560, estaria no quadro 10, campo 351, da Declaração Modelo 22 do ano 2021, e as retenções na fonte desta empresa, de 1.800 euros, que estariam no quadro 10, no campo 359, da Declaração Modelo 22 do ano anterior. E, na base destes dados que nós temos do ano de 2021, nós queremos saber o montante dos pagamentos por conta que teremos de fazer em 2022. Portanto, recorrendo, então, aqui a uma folha de cálculo, nós temos, então, o volume de negócios da empresa, de 5.678.220, a coleta da empresa, de 180.560, e as retenções na fonte, de 1.800 euros. O pagamento por conta, conforme já ficou visto, considerando que se trata de uma empresa aqui, uma empresa cujo volume de negócios é superior a 500 mil euros, muito superior, não é? Portanto, nós vamos utilizar a fórmula que considera 95%. Então, eu vou fazer 0.95, que seria 95%, vezes a diferença entre a coleta e as retenções na fonte que foram efetuadas. E este cálculo dá 169.822. Só que este valor é para repartir por 3. E, portanto, nós vamos agora consagrar o valor que foi identificado aqui na célula da coluna F e da linha E e da linha 11 e vamos dividir este valor por 3. E assim temos o valor de cada prestação, portanto, temos a primeira prestação, depois as duas prestações seguintes são iguais. Portanto, 56.607.33. A verdade é que a lei determina um arredondamento por excesso. Então, apesar de termos aqui 56.607.33, ficará por 56.608 o valor de cada prestação para fazermos o tal arredondamento por excesso que a lei determina. É o código do IRC que determina aqui este arredondamento. Isto está no artigo 105 do código do IRC quando eles dizem que os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de negócios do período de tributação imediatamente anterior àquele em que se deve efetuar esses pagamentos seja superior a 500.000 euros portanto, corresponderá a 95% do montante do imposto referido número 1 repartido por 3 montantes iguais arredondados por excesso para euros. portanto, é este o arredondamento que está determinado aqui no código do IRC. Fica então esta empresa com a informação que a sua primeira prestação de pagamento por conta a fazer até ao final de julho de 2022 é de 56,608 duas mais a segunda até ao final do mês de setembro e a terceira até ao dia 15 de dezembro de 2022 56,608 estas três prestações elas funcionam como um adiantamento do pagamento do imposto ou seja depois terá de ser calculada o imposto estimado para o período e nessa altura em que a entidade a empresa proceder ao preenchimento da sua declaração modelo 22 neste caso a declaração modelo 22 do ano 2022 estes valores já foram adiantados e como já foram adiantados serão tidos em conta depois no cálculo final do imposto ou seja quando a empresa preencher a sua declaração de IRC terá em consideração a declaração destes três pagamentos por conta aqui no campo dos pagamentos por conta no campo 360 colocará ali o valor global dos pagamentos por conta e este valor irá descontar ao valor final uma vez que já estão do lado do Estado já foi feito o adiantamento vamos ver mais um exemplo consideremos agora o exemplo número 2 em que nós temos a sociedade XYZ limitada que extraiu a seguinte informação relativa ao ano anterior portanto as informações são sempre do ano anterior o volume de negócios de 450 mil euros é uma empresa já mais pequena é uma empresa que não atingiu 500 mil euros de volume de negócios portanto vamos utilizar a fórmula onde constará 80% e não 95% depois a coleta desta empresa foi 10 mil euros e as retenções na fonte não fez não houve portanto zero estes são os dados que nós temos os dados do ano anterior e com base nos dados do ano anterior fazemos então o cálculo portanto este exemplo número 2 temos um volume de negócios de 450 mil euros uma coleta de 10 mil euros e não temos retenções na fonte então o pagamento por conta uma vez que a faturação desta empresa ou o volume de negócios foi inferior a 500 mil euros portanto nós vamos fazer 80% ou a mesma coisa 0,8 vezes o montante que está inscrito na coleta menos as retenções na fonte mas aqui as retenções na fonte foram zero eu de qualquer maneira faço aqui a fórmula caso tivéssemos ali retenções na fonte seriam tidas em conta mas aqui o valor é zero portanto ficamos com pagamentos por conta de 80% da coleta ou seja 8 mil euros este valor terá de ser dividido por 3 portanto aquilo que nós agora vamos fazer é considerar o valor que está inscrito na coluna G muito concretamente na coluna G e na linha que aqui é a linha 13 nós vamos então aliás na linha 11 peço desculpa aqui é a linha 11 não 13 portanto exatamente e vamos dividir por 3 de forma a que agora tínhamos as 3 prestações prestações de 2.666 ponto 67 terá de haver então arredondamento por excesso ficará 2.667 o valor a pagar 2.667 euros a primeira prestação até ao final de julho de 2022 a segunda até ao final do mês de setembro e a terceira até ao final ou até ao dia 15 de dezembro ora bem relativamente às limitações aos pagamentos por conta aqui eu gostaria de referir o seguinte a lei determina que os pagamentos por conta eles tenham efetivamente de ser realizados mas há aqui um conjunto de regras que eu gostaria de referir a primeira aquela que está contemplada no artigo 64 número 4 do código do IRC e que nos diz que os sujeitos passivos estão dispensados de efetuar pagamentos por conta quando o imposto do período de tributação de referência para o respectivo cálculo for inferior a 200 euros nos dois exemplos que nós vimos os dois valores são amplamente superiores a 200 os valores são amplamente superiores a 200 euros portanto nos casos que vimos é obrigatório fazer os pagamentos por conta mas fica então aqui a referência à dispensa que refere o artigo 104 número 4 do código do IRC depois relativamente às limitações temos aqui algumas regras que estão referidas no artigo 107 do código do IRC que referem que se o sujeito passivo verificar pelos elementos de que disponha que o montante do pagamento por conta já efetuado é igual ou superior ao imposto que será devido com base na matéria coletável do período de tributação pode deixar de efetuar o terceiro pagamento por conta portanto os pagamentos por conta eles funcionam como adiantamentos e se o sujeito passivo considerar que o primeiro adiantamento primeira prestação o segundo adiantamento segunda prestação já vão cobrir o valor final do imposto terá de ser feita uma estimativa para isso poderá limitar a terceira prestação a uma diferença ou não fazer a terceira prestação caso a primeira e a segunda já cubram o valor final do imposto teremos de ter em atenção aqui o artigo 107 do código IRC e as suas várias vertentes portanto há sempre que ou aconselho sempre a consulta do artigo 107 do código IRC relativamente às limitações aos pagamentos por conta número 1 número 2 e número 3 portanto verificar bem aqui a legislação quanto às limitações o número 3 diz se a terceira entrega por conta a efetuar for superior à diferença entre o imposto total que o sujeito passivo julgar devido e as entregas já efetuadas pode aquele limitar o terceiro pagamento a essa diferença sendo de aplicar o disposto nos números anteriores com as necessárias adaptações ou não fazer a terceira prestação ou limitar a terceira prestação a uma diferença e como é que se contabilizam os pagamentos por conta agora vamos ver a contabilização destes pagamentos por conta vejamos por exemplo aqui o exemplo que nós demos o exemplo número 1 em que o sujeito passivo em dezembro por exemplo até ao dia 15 de dezembro teria de fazer 56.608 vamos considerar que foi feita esta prestação e vamos ver como é que ela se contabiliza 56.608 bom para contabilizar os pagamentos por conta nós fazemos da seguinte maneira eu vou abrir aqui no sistema informático um novo lançamento e vou considerar o lançamento da terceira prestação só para exemplificar as prestações elas lançam-se da mesma maneira ou seja utilizam-se as mesmas contas vamos considerar que estávamos ali na data lançamento do dia 31 de dezembro aqui no sistema informático eu tenho 2021 portanto vamos fazer de conta que era esta a data foi feito por exemplo no dia 15 o pagamento pagamento por conta muito concretamente a terceira prestação terceira prestação e vamos então fazer o seu registro contabilístico quanto ao tipo de documento isto é um pagamento de impostos vamos ver aqui no sistema informático o código de documento para pagamento de impostos é o código 52 o número de documento vamos supor que era o 3 depois a conta bom nós começamos por utilizar uma conta que é a conta do Estado é a conta 241 a conta do imposto sobre o rendimento na verdade um pagamento por conta é um adiantamento que estamos a fazer ao Estado e para nós funciona como um ativo é um direito que nós possuímos uma vez que depois também vai ser recuperado na declaração modelo 22 é uma antecipação desdobrando aqui a conta do Estado do Imposto sobre o Rendimento temos que a subconta pagamento por conta é a 24111 selecionamos aqui a respectiva subconta do pagamento por conta o valor a débito foi de 56 608 o valor desta prestação funciona então como um ativo este pagamento por conta como referi é um adiantamento e foi feita uma transferência para o Estado através da conta do Banco a conta 12-1 um pagamento ao Estado o Banco X e o respectivo valor a crédito obviamente que o débito é igual ao crédito as partidas dobradas o somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos aqui o princípio das partidas dobradas este seria o lançamento que nós fazemos na nossa contabilidade ou seja esta conta do Estado passa a ter aqui um valor ativo e depois quando nós procedermos ao cálculo do imposto estimado para o período vamos compensar o valor final a pagar ao Estado através deste adiantamento isto é um valor que já está do lado do Estado ele será depois descontado no valor do pagamento final na autoliquidação que faremos de quando entregarmos a declaração de rendimentos às finanças a declaração modelo 22 por norma entrega-se até o dia 31 de maio do ano a seguir e nessa altura os pagamentos por conta serão descontados subtraídos ao valor do pagamento final através da chamada autoliquidação ou seja a própria declaração modelo 22 ela terá em conta depois no seu preenchimento os pagamentos por conta realizados que são declarados aqui no campo 360 e que vão ser tidos em conta quando se chegar ao valor total a pagar eventualmente se eles até fossem superiores ao imposto poderia haver imposto a recuperar muito obrigado por ter assistido a este vídeo até uma próxima oportunidade até breve